Terceiro uniforme, aquele que é sempre mais experimental, aquele que passa por algumas situações bizarras, como a gente já viveu por aí. Aqueles que tem clube rival fazendo colagem, mosaico, né? Tudo livre por estar até interessante. Se liga e vem comigo que a gente vai falar sobre ele hoje. Fala galera, aqui é o Nilo Santos e nós estamos aqui hoje na Copa Brasil para falar sobre o terceiro uniforme nessa série de quatro vídeos sobre os uniformes do Liverpool para esse ano de 2019, para essa temporada de 2019 e 2020. O terceiro uniforme é aquele uniforme polêmico, que geralmente vem algumas bizarrices, mas o do Liverpool desse ano está até muito legal, principalmente quando você entende os significados e o porquê de algumas coisas que estão ali. Primeiro vamos falar então desses significados e depois a gente fala de algumas coisas que eu gostei, que eu não gostei. Primeiro as cores ali do escudo, da logo da New Balance e dos detalhes. Os 96 e os bolos na nuca, a assinatura do Bob Pezzi por dentro da gola e o detalhe na mão. Essa cor é uma cor que remete aos Leaf Birds, lá do centro da cidade de Liverpool, então é uma homenagem à cidade. Na verdade esse uniforme 3, todo ele é uma grande homenagem à cidade de Liverpool. E assim foi descrita como uma homenagem à cidade a essa cor, que é um verde, água, não sei, vou saber, dizem que... Enfim, é isso. Você está vendo aí? Essa é a cor. E aí vem esses detalhes malucos, essa psicodelia que é o fundo da camisa. E isso é uma homenagem também às placas de rua de Liverpool. Você está vendo aí agora uma das mais famosas de todos os tempos, né? Que é a Penny Lane, eternizada no clássico aí dos Beatles. Que é essa bordinha do lado. Essa bordinha foi replicada várias vezes, formando esse padrão que está aí na camisa do Liverpool. Como eu disse lá no início, quando você sabe o significado dos detalhes, ela passa a ficar legal, você simpatiza com a camisa. E aí ela se torna uma camisa mais bonita do que talvez o primeiro impacto que você teve com ela. Assim como no primeiro uniforme, no HomeKit. Aliás, se você não viu ainda o vídeo sobre o HomeKit, sobre o AwayKit, eu vou deixar primeiro do HomeKit aqui. E depois do AwayKit, tudo aqui nos cards, para você ir lá conferir, que fazem parte dessa série de quatro vídeos que a gente está fazendo. No vídeo sobre o HomeKit, eu expliquei que o patrocinador tem uma cor diferente do escudo e da marca da New Balance. No Third Kit também é a mesma coisa. Patrocinador em branco, que aí se embola ou se destaca, não sei como é que foi a impressão para você. Para mim ele se destaca no meio desse padrão que tem na camisa. E aí a gente chega numa parte do que eu não gostei. Se você vem acompanhando essa série, pode parecer repetitivo, mas assim o é, como é repetitiva, o modelo que a New Balance trouxe para esse conjunto de uniformes dessa temporada. O fato desse padrão acabar e ficar a sombreira preta, eu acho muito drástico. Ele acaba de uma vez, não tem uma borda significando uma divisão. Ele simplesmente acaba e fica tudo preto aos ombros. Talvez até ficaria estranho mesmo a camisa toda com esse padrão e ficar um negócio meio confuso, meio difícil de se situar. Ficava aquele negócio bem psicodélico. Mas ainda assim eu achei a finalização um pouco estranha. Assim como eu achei na camisa número um, no HomeKit, como eu achei na Away. Então fica aí o que eu não achei muito legal, que é essa finalização da camisa, eu não achei tão legal assim. Já as meias tem novamente aquele design, assim como a HomeAway, onde a base ia até um pouco acima do tornozelo é de uma cor. E a parte de cima da panturrilha, até quase ali no joelho, é de outra cor. Tendo esse verde, água, essa coisa assim na base e a parte até na panturrilha em preto. Com os detalhes do livre também em preto. Como que isso vai funcionar no uniforme completo? Dá uma olhada. Uma coisa legal que a gente tem que lembrar é que a New Balance vinha trazendo várias cores muito espalhafatosas, muito chamativas para os uniformes. A gente vai lembrar aí do laranjão que teve, do roxo. Foram umas cores assim bem gritantes e que eram inovadoras? Eram inovadoras. Às vezes é uma camisa legal de se ter, ok, aquela cinza também do Away da última temporada. Um pouco estranha para mim, o padrão ficou meio estranho. E esse uniforme é o que mais conversa com isso, com esse padrão, com essa coisa meio psicodélica. E aí esse third kit eu acho que é um lugar onde realmente se pode inovar. Então é isso. O que você achou? O que você achou desse terceiro kit? Ah, outra coisa que eu não tenho falado nos outros vídeos também é que a Copa Brasil está no Twitter. Vou deixar aqui embaixo na descrição, tem todos os links, todas essas coisas. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o uniforme de goleiro. Você não pode perder, está sensacional.